Então, em primeiro de tudo, boa tarde e muito obrigada pela vossa presença. Espero, de alguma forma, fazer com que a dupla não seja Maria e Emília, mas se transforme entre Seneca e vocês. Eu penso que essa é que será a verdadeira dupla. No entanto, neste momento, eu só sirvo como um meio. Primeiro de tudo, alguém já leu Cartas de Lucílio de Seneca? Sou muito interessa. Ok. Então, para enquadrar um pouco Seneca, temos que falar da sua filosofia. Seneca era um estoico e o estoicismo foi uma corrente filosófica que surgiu na Grécia, com o seu fundador, Zenão de Sítio. Habitualmente, há muitos filósofos cujo sobrenome, neste caso, Sítio, significa a cidade onde ele nasceu, que neste caso foi na ilha de Chipre. Depois, ela vai ter um movimento que vai chegar até Roma. É uma filosofia que vai durar entre o século IV a.C. até ao século III d.C. ou seja, é uma filosofia com bastante tempo cronológico. A palavra estoicismo deriva de Cetoa. Cetoa significa pórtico, que era o lugar onde eles se encontravam e filosofavam. Era como um espaço onde também era dedicado à arte, ou seja, havia pinturas, havia esculturas, portanto, um lugar superagradável. Esta corrente divide-se em três, digamos, períodos. Há o período antigo, que é com o seu fundador, como eu disse, na Grécia, no século IV a.C., e com clientes e o Crisipo. Clientes era um poeta e também era um carregador de água para essa escola. Enquanto que o Crisipo é o que vai fazer toda a estrutura ideológica do pensamento estoico. Depois temos o período médio, que vai ser o panécio, que vai levar, então, a instaurar o estoicismo em Roma, e também o possidónio, que é conhecido como o eclético, porque uma das características também do estoicismo é que é uma corrente, de alguma forma, que vai buscar a outras correntes vários ensinamentos, nomeadamente a Platão, a Sócrates, em partes até aos próprios Epicúros e outras correntes. E depois vamos encontrar o terceiro período, que é já mesmo em Roma, com três grandes personagens, que é Epicteto, que era um escravo. Temos a seguir Seneca, que podemos dizer que era um advogado, um homem social, inclusive foi preceitor, depois eu digo isso um pouquinho na biografia dele, preceitor de Nero. E vamos culminar com o grande imperador Marco Aurelio, que vai ser, então, a terceira atividade que vamos ter aqui, na biblioteca, que vai ser sobre o livro que ele escreveu, que se chama Meditações, que muitas vezes tem outra denominação, que é Pensamentos para mim próprio, que ele escreveu nos dias, ao fim do dia, quando estava na sua tenda e enquanto estava a combater. Habitualmente, quando há uma crise de valores, e nós vamos ver que, no caso da época de Seneca, todos conhecemos como é que era o imperador Nero, que ao princípio era muito justo, mas depois extraviou-se e começou a ser um grande déspota. Habitualmente, nós, ao estudarmos História, vemos que, quando há períodos em que há uma decadência da moral, ou seja, uma decadência dos valores, em que os governantes, de alguma forma, esquecem aquilo ao qual, de alguma forma, estariam abrigados, ou seja, ao serviço do povo. E começam a pensar mais ao serviço dos seus bolsos, por exemplo. O que, de alguma forma, também faz-se pensar que isto é um pouco parecido com o que hoje em dia nós estamos a viver. Aparecem escolas denominadas escolas de filosofia moral. Essas escolas, de alguma forma, o que visam é a formação do caráter do ser humano. Porque se há uma decadência de valores, então há que resgatar esses valores e voltar a viver esses valores. Não há tanto uma preocupação, digamos, metafísica, em querer saber a causa primordial, o grande enigma do alfa e do ômega, mas há mais uma necessidade do homem se reencontrar consigo próprio, se reencontrar com a sua natureza humana. Então, é isso que os estoicos, de alguma forma, vêm trazer. É, novamente, essa necessidade do homem se reencontrar com esses valores que são eternos. É aquilo que nós, no nosso programa de estudos, chamamos de ética intemporal. É uma ética que é válida ao homem do tempo de Sócrates, como é tão válida hoje em dia. E esta ética, ou esse conjunto de valores, de preceitos pelos quais se rege o ser humano, tem que ter uma componente prática. Porque nestas escolas de filosofia não se concebia haver uma diferença entre a ética, esse conjunto de valores, e depois a vivência desses valores. Hoje nós temos muito esse problema. Nós hoje temos muitas doenças psicossomáticas porque pensamos de uma maneira, sentimos de outra e fazemos, agimos de outra. Então, é um desequilíbrio gigantesco ter que conseguir essa harmonia. E, então, elas são essencialmente escolas de práticas de virtude. Poderíamos definir isso como a moral. A ética e a moral é como se fossem duas faces da mesma moeda. Não há uma forma de pensar e uma forma de agir. Não, tem que haver uma consonância, um equilíbrio, uma harmonia. Então, eles vão se preocupar muito com a prática da virtude. Virtude vem de virtus e significa ação. Ou seja, é necessário viver. Não basta somente conhecer. E a verdade é que nós podemos ler milhantos livros. e podemos conhecer muita coisa. Mas, talvez, nós devêssemos perguntar o que é que realmente nós sabemos. Porque o saber não é conhecer. Saber é quando esse conhecimento nos transforma. É quando nós, de alguma forma, lemos uma máxima estoica ou de outra corrente filosófica e, como depois também Seneca vai dizer, e essa máxima é nossa. Já não é de Platão, nem de Seneca, nem de ninguém. É nossa. Porquê? Porque ela é útil para nós. Nós conseguimos perceber o significado. E ao perceber, compreender, vivemos. Como eu disse, eles, de alguma forma, não se preocupavam muito com uma metafísica. Mas, no entanto, acreditavam que existia, de alguma forma, duas forças no universo. Essas forças é a necessidade e a finalidade. Em algumas correntes filosóficas, de alguma forma, a necessidade poderíamos dizer que era a providência e a finalidade, o destino. Também podemos dizer que é o alfa, que é o ómega. Ou seja, há um princípio e há um final que, possivelmente, se encontram. Essa necessidade... Ah, e eles também diziam que isto, de alguma forma, estas duas leis, ou que o universo também era orientado por uma grande lei, que podemos fazer o analogismo com a filosofia hindu, que é o Dharma, a lei que tudo rege ou à qual tudo está regido. Isto significa que o macrocosmos, de alguma forma, reflete-se no microcosmos, sendo esse microcosmos o ser humano. Ou seja, as leis que regem o universo são as mesmas que regem o ser humano. Por outro lado, isto significa que tudo está ligado. E como tudo está ligado, de alguma forma, também existe uma causa e um efeito. E isso também poderíamos fazer uma analogia com a filosofia hindu e dizer que é o karma, a lei da ação-reação. Toda a ação provoca um efeito que depois vai ser a causa de outra ação. Ou seja, essa necessidade é uma lei que existe no universo que vai fazer com que seja necessário cada um ter as suas próprias necessidades. Eu penso que a grande necessidade do ser humano e, ao mesmo tempo, é a sua finalidade, é a evolução em conjunto. penso que todos nós temos um destino em conjunto que chamaríamos a evolução. E quando falo em nós, não falo somente no ser humano, falo em toda a natureza, em todo o universo. A finalidade será, se a necessidade é algo que nós não temos, que carecemos, que necessitamos, a finalidade será conseguir isso e, possivelmente, então, haver essa união com o tal princípio que poderemos chamar aquilo, Deus, o princípio, como queramos. É uma questão de palavras. E há uma frase que penso que é de Seneca que diz é livre quem livremente obedece ao que necessariamente sucede. Porque hoje também falamos muito em liberdade, mas muitas vezes pensamos que a liberdade é fazermos aquilo que nós queremos, que nós desejamos. apesar também de se diz que a liberdade é onde a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Este sentido de liberdade penso que tem mais a ver com a compreensão das leis. A compreensão do sentido da vida. Compreender porque é que eu faço isto. Ou seja, liberdade está sempre associado a um sentido de vontade. É por mim própria que eu escolho. E eu escolho porque compreendo ou porque não compreendo. Às vezes também acontece isso, escolhemos mal. Mas isso a vida lá nos leva novamente ao sítio certo. E esse obedecer tem a ver com esse conhecimento das leis. Eu faço porque conheço. É um pouco como quem semeia ventos e colhe tempestades. Certo? Eu escolho não semear ventos porque sei que depois o produto final vai ser tempestades. Então, eu obedeço a esse princípio. Certo? Porque eu conheço. Porque eu sinto. E para mim é verdadeiro. Depois também há outra definição em relação aos estoicos que é a taraxia. Já ouviram falar? a taraxia é como se fosse quase um estado de inação. Certo? Não é um estado de zen em que parece que há um vazio. Não nesse sentido. A taraxia é o estado de paz interior que nós conseguimos por praticar a virtude. Por sermos leais ao nosso ser interior. Tem mais a ver com isso que propriamente um estado de inação. É uma harmonia interior a taraxia. Não significa que não é ação. Certo? Porque agora por exemplo estamos numa época hoje se não é hoje é segunda-feira vai entrar o equinócio não é? Eu vou falando sempre equinócio solstito equinócio de outono. Não é? E o que é que acontece? É uma época ou é um ciclo que de alguma forma vai nos ajudar o próprio tempo atmosférico externo também ajuda a que haja um maior recolhimento. E quando há um recolhimento há também uma necessidade de nós estarmos connosco próprios. Como Seneca diz um dos nossos grandes amigos somos nós próprios. Muitas vezes buscamos fora mas esquecemos-nos que dentro de nós está o nosso grande amigo. Esta harmonia interior é como um sentido de cumprimento de dever. Ou seja estamos em harmonia pensamos sentimos e fazemos compreendemos porque fazemos e não conseguimos fazer de outra forma. Ok? Outra ideia também que os estoicos abordam muito é a morte. Hoje o que estamos numa época em que nos é um pouco depende também da cultura mas pronto nós estamos numa cultura que não falamos muito da morte é quase como o envelhecimento parece que envelhecer é uma coisa muito triste e então e então temos que preservar a nossa juventude ad interno só que filosoficamente o que nós procuramos não é essa juventude externa mas sim afrodite de ouro que é uma juventude interior ou seja mesmo já estando com pouca mobilidade física muitas vezes já estando até sem mobilidade nenhuma poderemos continuar vivos internamente poderemos nos questionar poderemos como Seneca também diz numa das cartas ir preparando a bagagem para o outro lado e também diz que em relação à morte é a única certeza que nós temos e que não pensar na morte de alguma forma faz com que não direcionemos muito bem a nossa vida que pensar na morte é irmos cada vez nos aperfeiçoando mais ir colocando a tal bagagem o que é que eu vou levar para o outro lado da margem o que é que vai estar na minha porque isso acontece nós quando vamos a um país habitualmente levamos as roupas de acordo com o o país não é levamos os perspetos próprios do país para ir visitar e não sei o que não sei o que mais bem eu não sei se o outro lado tem assim pronto mas imagino estão a perceber isto é um é um exemplo irmos nos preparando saber que a cada dia estamos a morrer faz-nos perceber que poderemos viver de uma forma melhor não preocupados com a morte porque isso é inevitável nós olhamos o caso de agora as árvores estão todas cheinhas com as suas copas fundosas e a partir de agora elas vão ficar nuas vamos ver o esqueleto das árvores que também é um belo espetáculo principalmente quando elas estão com umas gotinhas de água é das coisas mais maravilhosas de observar numa árvore e isso também é um pouco como nós neste período de recolhimento nós também vamos retirar aquelas folhas que já não são úteis certo? vamos dar espaço interno para que novas coisas possamos aportar outra coisa também que eles vão falar portanto esta noção da morte é para aprendermos a valorizar a vida essencialmente e para também nos prepararmos para essa viagem eles também vão dizer que nós devemos viver segundo a natureza e a natureza tem a ver com a natureza do ser humano e o ser humano tem em si uma capacidade que o que o distingue dos outros seres que é a razão não a razão no sentido só de pensar e de raciocinar é uma razão mais no sentido daquilo que nós vou fazer um paralismo como outra vez novamente como o hinduísmo isto porque a nova acrópole tem uma visão eclética é um dos nossos o segundo princípio da nova acrópole é o ecletismo das filosofias ou seja nós não estudamos só uma corrente estudamos várias porque achamos que todas elas vão corrigir para o mesmo ponto mas devido à sua época histórica tem diferentes maneiras de se expressar então às vezes eu estar a falar de cénica e estar a ir para o hinduísmo perdoem-me mas tem a ver um pouco com este digamos vício mental ou um bom vício que é fazermos paralelismos ou analogias com outras correntes então em numa das nossas aulas em que falámos da constituição septenária ou seja que o homem tem sete veículos de acordo com a filosofia hindu nós dizemos que o homem tem uma mente certo e essa mente imaginem que é como se fosse uma esfera certo e ela está cortada a meio há uma parte dessa mente que é aquela mente mais concreta aquela que nós utilizamos todos os dias e precisamos para tudo assim direitinho para ter as coisas organizadas certo mas que muitas vezes dispersa porque não nos deixa ir ao fundo das questões isso é fácil basta nós vermos por exemplo vamos falar sobre a fraternidade daqui a pouco já nos estamos a falar de fraternidade daqui a pouco o nosso pensamento já está a falar de cerejas ou de peras não é e essa mente é aquela que está mais virada para digamos a terra que para os hindus se chamava kamamanas ou mento de seis e é uma mente em que nós trabalhamos muito com o nosso egoísmo nós é que somos o centro do mundo até um certo ponto é verdade que nós vemos muitas coisas de nós próprios mas a filosofia ajuda-nos realmente a descentrarmos e descentrarmos numa forma e alargarmos mais digamos o horizonte e temos outra mente que eles chamam manas que é a mente pura essa é a mente que nós consideramos como a mente filosófica é aquela mente que questiona questiona o sentido da vida qual é o sentido destas correntes de pensamento que moldam as nossas sociedades que questiona se vale a pena eu fazer algum esforço para mudar o mundo se devo começar por mim se devo exigir também que os outros sejam mesmo ou seja é aquela mente filosófica que procura ir ao encontro do ámago das coisas do coração das coisas então para os estoicos é essa a razão ou seja é a razão que procura ir além somente dos factos que procura as causas então é essa a razão pela qual de alguma forma nós devemos de acordo com o estoicismo reger a nossa vida e essa razão também é o que nos vai permitir sermos mais felizes e a verdade é que quanto mais nós compreendemos ou melhor quanto mais sabemos e mais compreendemos mais felizes somos de alguma forma pronto então vou passar para a Seneca até agora estamos todos ainda ninguém adormeceu não? ok pronto então vamos continuar sobre Seneca então ele nasceu em Córdoba e por volta dos quatro anos os seus pais foram para Roma teve uma educação bastante esmerada e depois formou-se como advogado e teve toda a parte também fez parte do cenário e tudo isso ele teve numa parte da sua vida ou melhor ele sempre nasceu com uma constituição um pouco enfermiça um pouco doente e há um período da sua vida que ele vai para o Egito para a casa da sua tia e passa lá os tempos então por volta dos 35 anos ele regressa a Roma regressa a Roma e nesta altura durante a vida de Seneca que agora não sei dizer quantos anos foi porque tenho aqui a data de nascimento não me lembro da data da morte mas deve ter sido 60 e tal anos talvez ele vai apanhar o final da época de Augusto depois vem Tiberio depois vem Calígula Cláudio e Nero esta época é mais ou menos conhecida porque há alguns filmes que nos mostram mas digamos que o apogeu da vida dele vai ser com Nero no entanto com Calígula ele vai ser condenado à morte por uma questão de inveja da proteção que ele tinha no Senado por ser um bom orador e tudo isso nós vemos que a história não só a história de Roma mas na história de Roma vemos muito essas triquiças dos seres humanos em inveja por exemplo há um livro que eu recomendo que é Consolação da Filosofia de Boécio não sei se conhecem é é posterior é um livro excelente já leste cá é um livro excelente porque de alguma forma em Boécio se vai notar muito dessa filosofia estoica porque uma das digamos máximas da filosofia estoica é suporta com firmeza e então pronto ele acaba por devido ao seu estado de saúde então Calígula lá o o deixa viver mas pede-lhe para ele se retirar da vida pública mais tarde com Cláudio perdão tem aqui cadeiras mais tarde com com Cláudio vai ser acusado de ter cometido adultério mais uma vez condenado e vai ser condenado ao desterro o desterro na na ou a ostracidade esqueci o que se diz na na Grécia por exemplo era uma coisa muito muito difícil era quase uma desonra tanto que Sócrates foi convidado a ir para outra parte e Sócrates preferiu morrer ou seja hoje em dia se nos condenarem para ir para qualquer lado muitas vezes a todo o custo não nos queremos viver certo então se for para outro lado o que importa é ir porque vamos continuar vivinhos da silva não é como se costuma dizer nestes filósofos como havia essa esse dever de viver de acordo com aquilo que se pensava não se podia agir de outra forma são formas diferentes de ver e de estar na vida mais tarde então ele fica exilado oito anos em Córcega e depois vai regressar porque a mãe de Neiro vai lhe pedir juntamente a ele juntamente com burro para serem os perceptores de Neiro como eu disse há pouco Neiro vai ser então nomeado imperador e durante os cinco primeiros anos é um imperador justo possivelmente dizem alguns historiadores que deverá ter sido com o casamento com a sua esposa Sabina Poupeia e mais uma vez a mulher é sempre o mal de tudo mais uma vez a verdade é que quando há uma coisa que se repete haverá realmente uma causa mas será que a causa é assim tal linear que é só pelo facto de ser mulher será que o outro também não será um banana mas pronto então ele vai ser acusado de conspirar contra um atentado a Neiro e vai ser condenado e vai-se suicidar tal como aconteceu com Sócrates Nero dizem que nos seus portanto quando decidiu então suicidar-se corta os pulos portanto esvai-se em morte lenta e que no final tinha pedido de cicuta como se fosse um como se diz é um símbolo é um pouco como Sócrates fez não é? então saiu desta vida dessa forma a sua esposa também ia-se suicidar em conjunto mas depois acabou por ser impedida pronto e de século cá estamos entretanto ele vai ter uma obra bastante ampla vai falar da constância do sábio muita muita da obra de Seneca são cartas o que é muito bonito porque a carta é uma coisa muito intimista certo? agora já não temos aquela coisa de estar à espera do carteiro a ver se vem a carta agora já não é isso porque a nossa comunicação hoje em dia é ao minuto ou seja essa intimidade das cartas já se perdeu e então ele faz essas cartas não conhecemos as cartas de quem lhe escreveu e as quais ele está a responder mas por algumas frases que ele diz nós percebemos mais ou menos o teor da carta que ele recebeu então essas cartas é como se Seneca falasse do íntimo do seu ser e vai falando sobre o esteracismo da corrente do esteracismo vai dizendo a sua opinião sobre o que é que é mais válido o que não é por exemplo eu não conheço essa obra mas ele fez uma consolação chama-se consolação a Elvia que é a sua mãe ou seja no período em que ele esteve exilado a sua mãe sentia muito a sua falta e então ele vai escrever à sua mãe possivelmente deve-lhe explicar que o facto de estar ausente não significa que não esteja perto porque muitas vezes nós estamos muito perto uns dos outros e estamos extremamente ausentes é um paradoxo e às vezes estamos super ausentes e estamos muito perto porque o perto e o longe não tem a ver com quilómetros tem a ver com a nossa atitude interna ele fez também um sobre a brevidade da vida fez uma sobre o ócio fez também da consolação da alma fez também outra obra sobre a ira que foi ao seu irmão e pronto escreveu muito agora o que nos traz cá é as cartas a Lucílio Lucílio era um seu amigo que na altura também tinha um cargo político e então ao princípio Lucílio estava um pouco ligado aos epicuristas epicuristas é uma corrente também que está ligado a enquanto que Giordano Bruno diz que os estoicos é suporta com firmeza para Giordano Bruno o epicurismo é não tenhas dor são duas formas de estar na vida no entanto mesmo assim o epicurismo também é um bocadinho mal compreendido e então o que eu estou a pensar para não nos tornarmos muito para não vos tomar muito tempo eu vou ler algumas partes de algumas das cartas elas são 124 cartas ou seja se nós lermos todos os dias uma carta dá a volta de 4 meses 4 meses uma média de 4 meses e a verdade é que confesso ainda estou a ler as cartas ainda não terminei porque mesmo lendo uma carta por dia o objetivo também não é ler o objetivo é também refletir um pouco sobre aquilo que se lê e nessa reflexão é perceber se aquilo que ele diz é miútil é válido eu posso viver isso posso aplicar isso na minha vida para me desenvolver e também tornar-me um ser mais mais feliz e também ajudar os outros que estão à nossa volta porque o estoicismo enquanto que os epicuristas os serenaios eram escolas que de alguma forma estavam mais ligadas ao desenvolvimento individual o estoicismo é uma corrente que se preocupa também no desenvolvimento dos outros é importante não só porque se nós queremos nos desenvolver a nós próprios é para quê? para sermos mais felizes certo? mas o que fazemos nós com essa felicidade? sozinhas vamos ficar como é que diz como o Buda diz vamos ficar como o boi que só come erva e engorda ou vamos partilhar porque partilhar é uma necessidade inerente também ao ser humano então é importante esta escola do estoicismo porque trabalha com o individual e de alguma forma com o coletivo e nós vemos que por exemplo Marco Aurélio era um imperador também dizem que o estoicismo é uma filosofia que abrange toda a humanidade que vai desde escravos a imperadores e a verdade é que Piqueteto foi um escravo que depois mais tarde teve a sua liberdade ou seja é uma filosofia que é útil a todos porque o que trata não é do status social do ser humano mas sim da nobreza da alma do ser humano e essa nobreza está em todos nós independentemente de sermos escravos ou não porque Seneca numa das cartas perdão quando ele está lá a falar sobre os escravos que havia aqueles escravos que por exemplo tinham que recolher o vomitado dos desculpem esta imagem mas era uma realidade recolher o vomitado dos banquetes e tudo isso e ele diz que esses eram escravos por funções mas que o grande escravo é aquele que não se domina a si próprio porque o estoicismo procura isso procura o conhecimento e o domínio de nós próprios e o nosso maior inimigo não é o que está fora de nós mas sim nós próprios porque muitas vezes nós não nos sabemos controlar não sabemos o que queremos certo? então isso denota uma falta de conhecimento e uma falta também de domínio não é uma função isto aqui é um bocado parecido com Platão Platão dizia que era preferível ser um bom jardineiro do que um mau governante não é a função que faz o homem mas é o homem que faz a função então não era pelo facto de ser escravo que se era que alguém era dono de nós próprios podia ser dono na função que nós desempenhávamos e hoje nós temos um bocado esse problema não é? as nossas profissões o mundo do trabalho está um bocadito complicado e muitas vezes a classe patronal age como se fosse donos de nós nós temos que ter uma disponibilidade total não é? quando nós também temos outras necessidades outras prioridades mas sobre a escravidão depois falamos noutra noutra altura também entretanto uma da então vou ler algumas passagens ah ok é o livro 1 carta 1 ele aqui fala um pouco sobre a morte mas é essencialmente sobre o emprego do tempo a forma como nós utilizamos o tempo e um pouco antes ele diz é um erro imaginar que a morte está à nossa frente grande parte dela já pertence ao passado toda a nossa vida pretérita é já no domínio da morte nós vemos sempre a morte como algo que está no futuro quando a morte é algo que faz parte de nós desde que nascemos depois diz preenche todas as tuas horas se tomares nas mãos o dia de hoje conseguirás depender conseguirás depender menos do dia de amanhã de adiamento em adiamento a vida vai-se passando hoje uma das coisas que se fala muito é na procrastinação certo? nós estamos sempre a adiar 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 e é muito bom percebermos isto como essencialmente nós vamos empregar o tempo porque o tempo de alguma forma é algo que nos é oferecido só que nós muitas vezes não o sabemos utilizar e nós pensamos sempre vou fazer vou-me dedicar à filosofia como também é uma das cartas que diz aqui vou-me dedicar à filosofia quando tiver por exemplo menos atividade pública no nosso caso seria quando tivermos menos quando atingirmos a reforma nós estamos sempre numa de vamos vamos e a verdade é que o tempo vai passando as oportunidades vão também passando e depois quando olhamos para trás dizemos desperdicei tanto tempo às vezes desperdiçamos em pequenas coisas certo eu falo por mim às vezes eu leio coisas que quando acabo de ler digo o que é que isto preencheu a minha alma nada e digo é ok muito esperta devias ter lido outra coisa qualquer mas pronto também com isso nós tomamos consciência de como orientar as coisas porque não sei da vossa parte mas eu não nasci sábia nem tão pouco filósofa ainda sou uma aprendiz de filósofa depois também fala por exemplo das faz um paralismo agora é dois paralismo entre viagens e leitura e é engraçado porque nós hoje todos queremos conhecer ter o nosso passaporte o mais carimbado possível porque é sinal que nós conhecemos o mundo não é então só que o que acontece é que e nós hoje também devido aos próprios meios que temos as ferramentas como o caso da internet não é que é um é um bem precioso bem utilizado temos temos muitas oportunidades de nos dispersarmos o dispersar também faz com que não saibamos gerir o nosso tempo e vemos isso não sei se acontece convosco mas eu muitas vezes vou à internet para procurar um assunto e quando dou por mim já estou não sei onde até já me esqueci quase qual era o assunto que eu queria estudar não é então esta dispersão de alguma forma é um gasto de energia um gasto de tempo mal utilizado então ele diz que muitas vezes estar em todo o lado é o mesmo que não estar em parte alguma e isso também acontece com os nossos pensamentos não é estamos em todo o lado e na realidade muitas vezes nos questionamos onde é que estou eu provar provar muita coisa é sinónimo de estômago embutado quando são muitos e variados os pratos só fazem mal em vez de alimentar mas mais importante que esta é penso eu que é reflete todos os dias em qualquer texto que te auxilie a encarar indigência a morte ou qualquer outra calamidade quando tiveres percorrido diversos textos escolhe um passo que alimenta a tua meditação durante o dia ou seja ele recomenda a leitura mas depois extrair uma parte desse texto e refletir porque ler somente por ler não vai nos trazer algo então é importante esse hábito que é aquilo que Platão chamava dos divinos ósseos são aqueles hábitos que nos ajudam a evoluir porque o hábito além de ser uma economia digamos de energia porque não temos que estar sempre a aprender a comer a falar e tudo isso muitas vezes o hábito tem uma componente negativa que é tira-nos a consciência embrutaliza-nos embrutece-nos depois também fala há uma parte que ele diz não é pobre quem tem pouco mas sim quem deseja muito porque aquele que está sempre a desejar nunca está satisfeito nunca está feliz e aquele que tem pouco e se contenta com esse pouco claro que isto estas medidas do pouco e do muito dependem de cada um de nós não é? porque nós não somos todos iguais e diz queres saber qual a justa medida das riquezas? primeiro aquilo que é necessário segundo aquilo que é suficiente então é trabalhar com isso o que é que é necessário o que é que é suficiente porque hoje também vivemos muito uma época o que é não é que temos que ter muito 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 a todos os níveis temos que ser muito boas profissionais muito bons maridos muito boas esposas muito bom filho temos que ser tudo muito 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 não é? e muitas vezes é nos difícil corresponder a esse muito depois porque ele nas cartas ele vai pondo alguns temas não é? porque eu conheço esta edição que é da Gulbenkian e as cartas não têm como é que se diz título no entanto quando disse que a primeira carta era sobre o tempo foi aquilo que eu extraí dessa carta certo? só que há vários temas que ele também escreve nas cartas no entanto podemos ir à net e algumas delas também refletem mais ou menos isso qual é a ideia principal certo? no entanto isso não significa que ele não fale de outras coisas não é? porque por exemplo na carta 2 portanto ele fala do paralismo entre viajar muito e também muitas leituras ou seja o que ele de alguma forma aconselha é cuidado com a dispersão certo? porque dispersão não é sinal de profundidade e muitas vezes não ir à profundidade das coisas é ficar somente pela pela rama não é? e isso não nos dá uma compreensão total depois por exemplo ele aqui também fala sobre a amizade a amizade também é um conceito muito importante para os estoicos porque o homem não é um ser solitário por natureza e não há melhor partilha do que ter amigos no entanto há que ter um certo cuidado em relação aos amigos principalmente nesta época que é uma época dos amigos de interesses nesta época do Sócrates que agora não nós agora somos todos amigos uns dos outros porque há que amar todos vivemos esta época de amor aos outros como a ti mesmo claro que eu acho que isso é algo que é intrínseco a todos nós queremos armar-nos todos uns aos outros mas entre essa finalidade que eu penso que no caminho evolutivo todos vamos conseguir até chegar lá ainda precisamos de partir muita pedra muita pedra muita pedra precisamos de partir muito a nossa pedra para descobrir o diamante que está dentro dessa pedra então ele diz por exemplo que eu acho aqui uma coisa muito interessante começa por formular sobre o amigo um juízo correto após o início da amizade há que ter confiança antes sim é que se deve ajuizar o que acontece é que muitas vezes nós partimos logo para as amizades e por isso é que muitas vezes não ajuizamos bem as pessoas porque a amizade também é algo que se vai construindo certo eu quando vejo alguém tenho o meu coração aberto tudo bem conheço uma pessoa que diz eu quando estou conheço alguém eu ponho 100% depois à medida que vou conhecendo vou retirando os 100% chega uma altura que a pessoa só tem 1% não sei se essa será uma boa uma boa como é que se diz um bom padrão não sei mas há que ter uma certa prudência porque a filosofia estoica é uma filosofia há uma parte aqui que Sócrates Seneca diz que mais que corajosos os estoicos são primeiro prudentes ou seja não vão assim por ânimo leve há que ter uma certa cautela há que pensar há que refeitir e há que ter cuidado em relação às amizades porque por exemplo ele faz essa 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 chamada de atenção ao auxílio cuidado com os amigos de interesse porque onde tu vais ver a verdadeira amizade vai ser por exemplo se fores preso se fores morto esse tipo depois morto também não é muito mas se estiver na prisão que é o caso de Boécio Boécio uma das inquietações dele na prisão é que de repente viu-se sozinho e onde é que estavam os amigos não é? mas pronto nós podemos ver isso às vezes numa doença sei lá em algum contratempo que a vida nos oferece porque eles não veem eu peço desculpa porque eu adoro esta filosofia adorava conseguir viver esta filosofia a 100% mas uma das coisas que os estoicos têm é que eles dão-nos grande responsabilidade a nós próprios não vamos responsabilizar os outros ou responsabilizar a vida pelos nossos infortunios não vamos eles acreditam que existe esse tal destino mas não veem o destino como uma coisa fatídica não é aquela coisa negativa não há algo para compreender então tentemos compreender então não é estar sentado à espera que a vida corra e que as coisas se resolvam sim as coisas resolvem-se de alguma forma mas a verdade é que depois repetem-se e repetem-se e repetem-se e nós continuamos cada vez mais infelizes não é uma atitude ativa então nesse sentido eu acho que eles são extraordinários porque é muito fácil culpar o outro é fácil culpar o meu pai ou a minha mãe porque não me deram boa educação ok mas eu cresci que posso eu fazer para mudar isso certo e por outro lado se calhar não deram boa educação porque não tinham possibilidades não tinham conhecimento não sabiam o quanto a educação é importante para o ser humano para a formação do ser humano então eu gosto muito desta filosofia porque é estoica há que ser valente não é e desenvolve também faz muito uma coisa que é é muito real é que não há conquista sem esforço o esforço não é uma coisa negativa é simplesmente ação é um movimento é a nossa vontade e movimento para conquistar muitas vezes ai não não te preocupes calma não é este tipo de calma não sei se estão me a fazer entender não sim há que ter tranquilidade mas há que ir à luta é para guerreiros estão a ver é o meu lado guerreiro há o outro lado que não é o guerreiro é aquela tipo oh oh eles não há uma carta também muito engraçada que ele diz tipo não estejas a como isso diz a lamentar-te a filosofia estoica não é para lamentar-te não é para estar mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo isso é perdermos tempo quer dizer eu penso que há um período que nós temos pelo menos uns 10 minutos que a gente tem que expressar o nosso lamento mas depois do lamento há que ir à luta claro que isto é tão lindo quando se lê eu quando acabo de ler Sénica sinto-me com uma coragem, uma vontade mas depois chega ao quotidiano e pimba e a coragem e a vontade vai diminuindo mas depois volto a ler Sénica chega um ponto não sei se reparar no volto que é do Porto volto a ler Sénica e lá vou é ir paulatinamente não há que também ficar triste por não se conseguir logo as coisas não se fazem Roma e Pavia não se fez num só dia então ele diz em relação à amizade que quando decidires então incluir esse teu amigo recebe-o do coração aberto e fala com ele com tanto à vontade como contigo próprio isto faz lembrar um pouco Aristóteles diz que um amigo é duas almas num só corpo Pitágoras tem uma frase que neste momento eu não sei reproduzir que tem uma pequena nuance mas é como se o amigo fosse de alguma forma também nós próprias e depois eu claro isto faz com que a gente questione as nossas amizades até que ponto somos nós nós próprias com os amigos como ele também faz referência tipo nós deveríamos ser com os outros inclusive com os deuses da mesma forma como quando estamos sozinhos ou seja ter uma atitude única não é por exemplo em nossa casa é mais fácil sermos nós próprios às vezes até no que diz respeito à nossa parte mais digamos negativa porque muitas vezes nós em casa discutimos mais depressa com os irmãos ou com os familiares do que às vezes com as outras pessoas de fora porque não podemos ficar mal na fotografia mas então nesse aspecto ele é muito ou melhor faz refletir faz refletir na nossa conduta será que eu neste momento conseguiria abrir a minha cabeça que todos vocês pudessem saber o que eu estou a pensar bem, é difícil porque agora estou a pensar nisto mas estão a ver porque nós muitas vezes não dizemos as coisas mas pensamos as coisas e se calhar também deveríamos ter um determinado controle dos nossos pensamentos certo? estão-me a fazer entender? nós tanto esta está na 4 que diz nós tanto nos torturamos com o futuro como com o passado isto está quase no fim da 4 isto de alguma forma é que esta linha histórica também é muito viver o presente mas não é viver o presente sem estar com a expectativa do futuro não é viver o presente construindo o futuro que são é uma atitude diferente e muitas vezes o que acontece é que nós ou estamos a pensar no passado a chorar pelo passado ou com um sentimento de saudosismo ai no passado é que era bom ou então estamos muito ansiosos que significa estarmos com o pensamento no futuro a ansiedade tem muito a ver com isso tem a ver com estar sempre à frente e não em viver o momento então esta filosofia também proporciona que nós desenvolvamos mais uma atenção no nosso cotidiano no dia a dia e esta atenção vai fazer com que tenhamos mais consciência do que estamos a fazer do que queremos e até do nosso próprio percurso como ser humano tem aqui uma frase muito bonita também esta é na sexta que diz a via através dos conselhos é longa através do exemplo é curta e eficaz porque isto muitas vezes os conselhos é faz aquilo que eu digo e não aquilo que eu faço mas quando nós vemos alguém que é um exemplo daquilo que diz realmente é muito mais curta e eficaz porque hoje em dia sabemos perfeitamente vemos uma época de burburreia falamos muito vamos a exprimir dizemos muito pouco certo mas se calhar aquele que pouco fala e faz muito chama muito mais atenção porque nós vemos a obra feita e perante a obra feita é muito difícil não ver ele também assim no que eu li até então eu sempre vi da parte dele no seu discurso que ele ainda não era um sábio ainda não era um homem que tinha sabedoria que tinha essa vivência da virtude a 100% de qualquer das formas também penso que o fato dele não ser conivente com a política regente de Nero também fez com que isso estivesse um pouco de acordo com o que ele pensava mas isso é o destino dos mestres isso é quase como não sei eu penso que todos os pais devem querer o melhor para os seus filhos e ensinam os valores da mesma forma há uns que vivem mais outros que vivem menos mas isso também é uma coisa que faz que trata muito a filosofia estoica nomeadamente foi Epicteto que diz que há coisas que dependem de nós outras que não dependem não é? pode depender de nós ensinar ser exemplo estar presente mas o caminho que cada um tem que fazer já não depende tanto de nós não é? isso também é muito bom essa frase há coisas que dependem de nós outras que não porque muitas vezes sei lá pode depender de nós comprar uma casa ter um carro e não sei o que dizer mas ninguém vende a bala leva tudo e depois o que é que depende de nós? o que depende de nós é a forma como nós reagimos a essas intempéries não é? porque por exemplo Seneca também é adepto de ou melhor o que ele diz em relação à riqueza porque às vezes também se pensa que os filósofos têm que ser pobres ou algo assim e ele diz que não há problema nenhum em ter riqueza e a verdade é que às vezes tendo riqueza neste caso até falemos de meios suficientes é bom porque não temos que nos preocupar porque é muito difícil estar a filosofar se não temos comida pelo menos eu não sou assim tão evoluída mas mas a verdade é que perdido exato obrigado há sempre alguém que está atento mas o importante não é propriamente a riqueza material ou que essa riqueza material não me entre na alma porque quando a riqueza me entra na alma eu já poderei estar a começar a ser escravo dela porque é porque eu vou estar sempre com medo de perder a riqueza e nós muitas vezes somos escravos daquilo que tememos e ele também diz aqui numa das cartas que não há que temer as coisas antes do tempo há que pensar nelas certo? mas por exemplo a morte é o que nos espera a todos até lá vai haver alguns infortunios certo? então há que lidar com os infortunios da melhor forma possível antecipar só faz com que nós sofremos antes depois sofremos durante ainda é pior é que sofremos depois isso é perda de tempo claro que é cênica a falar não sou eu atenção é assim cartas do cílio na minha opinião é o livro de cabeceira para a vida inteira era um dos livros que eu levava para uma ilha deserta juntamente com outros mas a verdade é que mais do que o livro em si é os ensinamentos que ele contém e que nós deveríamos viver porque estejamos onde estejamos com o livro ou sem o livro eles são nossos e nós somos eles eu acho que esse é que é o verdadeiro desafio eu acho que